Sob a proteção de Deus e de Oxalá, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, na décima, sexta, sessão extraordinária, que, iniciada às 18 horas e 40 minutos, encerrou-se às 18 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passo a seu expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, de acordo com o tempo regimental. Eu já peço a Vossa Excelência, deputado Afineza, de, após a sua intervenção, assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer em seguida o uso da palavra, já que sou o segundo orador inscrito. O deputado Luiz Paulo tem a palavra. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores. Inegável, senhor presidente, não comentar, pelo menos aqui, a madrugada do Congresso Nacional e especial da Câmara de Deputados, quando foi votada a PEC dos Precatórios, a PEC do Fura Teto, a PEC preparada pelo governo Bolsonaro, com uma ótica profundamente eleitoreira, para poder ajudar os mais necessitados com um auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 400. PEC dos Precatórios, deia-se, calote em parte dos precatórios. PEC preparada pelo senhor ministro da Economia, Paulo Guedes, que ainda está ministro, mas imagino que durará pouco. Aquele que sempre defendeu o teto de gastos é exatamente aquele que propõe furar o teto de gastos para atender o seu comandante em chefe, que é o presidente da República. E ontem, deputado Valdeque Carneiro, o número de votos, sim, salvo o erro de memória, foram 312. 312. Quatro a mais do mínimo necessário, que eram 308. três quintos de 513. Em primeira discussão. E aí, antes dessa votação acontecer, eu fiz questão de me pronunciar aqui no Parlamento que a PEC que fura o teto de gastos, intitulada PEC do Precatório, era também um cheque na nossa dita esquerda da Câmara Federal. E hoje, fomos verificar como votaram os partidos de uma maneira geral, independente de serem de esquerda, de centro ou de direita, que são classificações que nem sempre consegue definir as ideologias partidárias. E verificou-se que, por exemplo, o meu partido, Cidadania, votou não na sua maioria contra a PEC dos precatórios. O partido de vossa excelência, deputado Valdeque Carneiro, o PT votou também não e o PSB também votou não. Estou me referindo a alguns partidos e eu estou dizendo na maioria, porque não verifiquei os 100% dos votos. Mas ocorreu, senhor presidente, um um racha, porque o PDT em parte votou sim. Salvo erro de memória, 12 votos. O que somou-se aos 312 suficientes para aprovar a PEC em primeiro turno. Isso levou de imediato uma reação do pré-candidato à presidência da República, do deputado do PDT, o Ciro Ames, que colocou a sua candidatura em suspense, aguardando como votará, seguramente, o PDT em um segundo turno, porque ele tem uma posição clara contrário à PEC dos precatórios. Acho a decisão do pré-candidato Ciro Gomes, sob o ponto de vista político, deputada Lucinha, correta, porque se ele é candidato a presidente da República, por uma agremiação política que todos respeitamos, que é o PDT, tem que existir o pressuposto que o partido está coeso em torno da candidatura dele. Mas, como essa foi uma votação na madrugada e, cheio de contraditórios, tanto o voto sim quanto o voto não, pode-se ter uma rodada de negociações para quando ela retornar pela segunda vez à pauta, já que tem que ser aprovada em dois turnos, nas duas casas legislativas, na Câmara Federal e no Senado Federal. Mas também estou chamando a atenção sobre esta questão, deputada Lucinha, porque hoje tivemos audiência pública da Comissão de Orçamento sobre o segundo quadrimestre de 2021, como foi o comportamento das nossas receitas. Uma boa audiência pública, onde a Secretaria de Fazenda expôs muito detalhadamente algumas projeções, inclusive, do cenário econômico, mostrando um processo já acentuado, se cotejar um 2020, do crescimento da receita do ICMS, apesar que o ano base que solicitei que fosse cotejado fosse o ano de 2019. Mas, ao mesmo tempo, voltamos a discutir aí com o secretário de planejamento, a questão específica do que está rolado para gasto de pessoal em 2022, de aproximadamente R$ 51,5 bilhões entre pessoal e encargos, que, no meu entendimento, é um volume insuficiente para enfrentar a questão das reposições salariais. E, novamente, vem a resposta. Não, mas, em 2022, nós estamos limitados pelo teto de gastos. E despesa de pessoal está dentro do teto de gastos, que é o ano de 2018, corrigido monetariamente para 2022. aí, eu digo, mas que diabo? Para nós, se impõe um teto de gastos. Quando é para a União, a União propõe que fure-se o teto de gastos. Não pode, numa República, deputado Valdez Carneiro, ter, para o mesmo tema, tratamentos diferenciados. só fazendo essa lembrança e por isso trouxe esse tema. E, ao mesmo tempo, estamos aprovando uma audiência pública das comissões de tributação e orçamento, queremos aprová-la, para a gente discutir só o que é teto de gastos. Porque, talvez, seja a frase, o termo mais falado no momento nas casas políticas, onde a maioria não sabe o que representa isso. Então, é necessário que a gente aprofunde essa discussão e o que valha para João possa valer para José. Não pode ser um critério para a União e outro critério para o Estado do Rio de Janeiro. Não paro por aqui, meu tempo se esgotou. Agradeço a Vossa Excelência ter ocupado a presidência e assuma a presidência para o senhor fazer uso da palavra. Aguardo Vossa Excelência chegar, portanto, para passar a presidência. Próximo orador escrito é o nome do deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de dez minutos registrando a presença da deputada Lucinha, que também está inscrita para falar. Deputado Valdeque, por favor. Obrigado, deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, já conosco aqui no plenário, deputados e deputadas que começam também a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, de imprensa e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Hoje, dia 4 de novembro, celebra-se o dia nacional da favela, deputado Luiz Paulo. E aqui em frente à Alerje tem um ato que decorre de uma marcha que foi feita por várias lideranças de movimentos de favela e territórios populares que decidiram marchar até a Assembleia Legislativa e fazer um ato diante do Parlamento Estadual e serão daqui a pouco recebidos pelo presidente André Siciliano. Acho importante fazer menção a esse movimento, a esse ato, porque entendo que o tema das favelas e dos territórios populares encerra pelo menos três grandes elementos de discussão. O primeiro deles diz respeito a processos históricos recorrentes de violação de direitos que são praticadas nesses territórios, violação de direitos praticadas seja pelo crime que não reconhece direito, que por definição, não é mesmo Luiz Paulo, não reconhece lei, por isso que é o crime, mas também por agentes do Estado, também pelo próprio Estado e notadamente através das suas forças de segurança, que parte delas, pelo menos, insiste em ver esses territórios como sendo territórios aprioristicamente suspeitos e sobre os quais deve-se lançar antes de mais nada o castigo à repressão do que propriamente algum tipo de prospecção, de busca de informações para saber do que se passa, saber do que se trata, saber o que está em jogo, digamos assim. Então, o primeiro elemento importante é o elemento relacionado a este lugar dramaticamente simbolizado por recorrentes sucessivas violações de direitos. Segundo lugar, segundo elemento de discussão que quero fazer é o elemento relacionado às desigualdades, as favelas e os territórios populares ou periféricos, e periférico aqui é um conceito que se aplica mais no âmbito sociológico, urbano, geográfico, mas desigualdades que são absolutamente chocantes e que sequer são dissimuladas. Eu tenho dado como exemplo que há lugares da região metropolitana do Rio de Janeiro em que há discrepâncias abissais, profundas na qualidade e na expectativa de vida, sim, na qualidade e na expectativa de vida de quem vive em favelas, e de quem vive no que eu chamo de bairros visibilizados por políticas, serviços, oportunidades, essas discrepâncias muitas vezes não distam mais do que algumas centenas de metros. Não exagero. O significado de viver, o significado cotidiano de viver em Caraí não é o mesmo significado cotidiano de viver a 400 metros dali, a 300 metros dali, no Morro do Cavalão ou no Morro do Estado. As vidas são completamente diferentes. As vidas cotidianas, as oportunidades, as possibilidades, a prestação de serviços, tudo é muito diferente. da mesma maneira. Viver no Leblon não tem o significado cotidiano do ponto de vista das condições, das oportunidades, das expectativas de vida, de futuro, de sucesso, do que quem vive algumas centenas de metros dali, por exemplo, no Vidigal. significado cotidiano de viver no Leme não é o mesmo, não tem a mesma dimensão do significado cotidiano da vida, seja na Babilônia, seja no Chapéu Mangueira. E tudo isso em função do fenômeno da desigualdade, da discrepância, do desequilíbrio profundo, grosseiro, desavergonhado com que há décadas, mais do que décadas, desde os primórdios da organização da região metropolitana de suas cidades, foi se estabelecendo como um padrão de organização, como um padrão de funcionamento da vida nas cidades. E o terceiro, o terceiro aspecto, o terceiro elemento, falei de violação de direitos, falei das desigualdades, discrepâncias, e em terceiro lugar, é claro, que esses elementos todos se conectam, mas o terceiro elemento é o elemento relacionado é o elemento relacionado às concepções predominantes sobre o que é favela, o que é esse território. E essas concepções sempre, se não sempre, muito frequentemente referem-se ou à violência ou à carência. É o que mais aparece como elemento conceitual nas representações sobre a favela. Lugar de violência e lugar de carência. E claro que isso não é equívoco. Não há equívoco aí. Há violência e há carência nesses territórios. Carências contumazes dado o abandono continuado do poder público e de suas políticas. Violência, e falei agora há pouco sobre ela. entretanto, é um reducionismo. Faz parte do próprio preconceito, do próprio estigma, do próprio estereótipo com que se olha, com que se lança um olhar sobre as favelas. Porque as favelas são também lugares de diversidade cultural. Ora, é o lugar do samba, é o lugar do funk, é o lugar do passinho, é o lugar da roda de rima, é o lugar da roda de slam. Favelas são também lugares onde se empreende de forma criativa. Quem conhece o território de favela do Rio de Janeiro, quem já entrou, quem já circulou, quem conhece um pouco, seja o Jacarezinho, seja a Rocinha, seja o Alemão, seja a Maré, seja a Cidade de Deus, encontra uma série de iniciativas, muitas delas precisando apenas de um petelecozinho, de um impulsozinho de nada, para se consolidar com uma atividade econômica e gerando trabalho, gerando renda, gerando oportunidade naquele território. As favelas são também lugares de soluções arquitetônicas, engenhosas, em pequeno espaço, em pequenas áreas físicas, soluções encontradas que talvez não sejam ensinadas nas melhores escolas de arquitetura e urbanismo. As favelas são também lugares potentes de solidariedade, e aí a pandemia é certamente o melhor exemplo, porque na maioria delas na região metropolitana, a vivência cotidiana da pandemia foi a vivência cotidiana da ausência do Estado, da ausência do poder público. E aí, na ausência do Estado, na ausência do poder público, que não é novidade ali, durante a pandemia, esta sim era novidade, a tragédia cotidiana, sanitária, humanitária, na ausência do Estado, o que prevaleceu ali? O que prevaleceram ali? as redes de solidariedade, que resolveram distribuição de alimentos, que resolveram informações sobre a prevenção acerca da Covid, que resolveram transporte de pacientes para os hospitais, que resolveram, através de vaquinhas coletivas, pagamento de sepultamentos. Foram as redes locais, foram os coletivos locais, dos territórios, que cumpriram papéis, tarefas e missões, que o poder público, que o Estado, deveriam ter cumprido de forma permanente e intensiva no contexto da pandemia. Por isso, faço aqui essa manifestação e cito três contribuições recentes do Parlamento Estadual, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na tentativa de enfrentar esse Estado de coisas, esse quadro de ações, omissões e representações negativas sobre as favelas. A primeira, a Lei 9.131, de 14 de dezembro de 2020, que nós propusemos, a Assembleia votou e virou lei, sancionada, que institui um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela. São as bases e as matrizes para uma política de Estado, para uma política de longo prazo. Também falo da Lei 9.378, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a realizar recenseamento dos equipamentos que existem já nos territórios de favela, públicos, particulares, para ter uma noção. Qual é a cartografia de equipamentos já disponíveis? Escolas, unidades de saúde, quadras, enfim, auditórios, parques, o que já está disponível ali que pode receber, pode sediar um programa, uma ação? Qual é a cartografia dos espaços já disponíveis, dos equipamentos já disponíveis, que facilitam o trabalho do poder público na hora de distribuir uma agenda, de distribuir investimentos, distribuir projetos, programas e ações? E o terceiro projeto, o projeto 9382, de 2021, que autoriza a AGRIO, a Agência de Fomento do Estado, abrir uma linha de crédito, abrir linha de crédito específica para os empreendimentos econômicos desenvolvidos nos territórios de favela, de maneira a impulsionar com pequenas dotações, com pequenos investimentos, pequena manicure, pequeno comércio, pequenas iniciativas empreendedoras nos territórios populares, que dependem, às vezes, de um pequeno capital de giro, de um módico capital de giro, para fazer uma pequena reforma, para adquirir produtos que possam ser estocados e comercializados pouco a pouco, que possa abrir a perspectiva de gerar um emprego, um auxiliar, um assistente, enfim. Então, essas três propostas que nós apresentamos são leis de nossa autoria, que a Assembleia votou, aprimorou com suas emendas, foram sancionadas, mas precisam ainda acontecer no cotidiano da vida desses territórios no Rio de Janeiro. Por isso, eu faço essa manifestação hoje, dia 4 de novembro de 2021, Dia Nacional da Favela, mas ressaltando que a luta contra as violações de direitos, a luta contra as desigualdades e a luta para que as favelas sejam, afinal de contas, incorporadas ao território da cidade, é uma luta cotidiana, é uma luta de todo dia 4, todo dia 1, todo dia 25, todo dia 15, de todos os meses, porque essa é uma luta estruturante no Brasil de enfrentamento à pobreza, à miséria, à desigualdade, ao preconceito, ao estigma, é de modo que a República, com seus direitos, seus fundamentos, possa ser fundada ou refundada nesses territórios, nesses locais. muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado Valdeck. A próxima oradora inscrita é a nobre deputada Lucinha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. com o desvio padrão de mais ou menos um minuto. Nobre deputado Luiz Paulo, que preside o expediente inicial aqui da casa, eu faço questão de frisar que ontem eu não pude estar presente aqui no parlamento. Eu tentei participar remotamente, com muita dificuldade, até porque na região da Zona Oeste existe um problema da internet e com o sistema aqui da casa, a gente não consegue ouvir. O som é muito baixo. Mas, de qualquer forma, ontem a minha ausência física aqui na casa tem uma motivação. nos últimos quatro dias choveu intensamente na nossa cidade. Eu sou de uma região da cidade de Janeiro, da Zona Oeste, que era praticamente toda ela plana. Na nossa extensão, o nome do deputado Luiz Paulo conhece bem, quase que 90% daquela nossa região era plana. E com a chuva de quatro, cinco dias, o que aconteceu, de fato, foi uma situação desagradável e muito ruim para a população daquela região. os bairros que não têm infraestrutura, os esgotos transbordaram, porque a rede de esgoto é precária, não existe sistema de drenagem, então esgoto voltando adentro da casa dos moradores. Sem contar que com a chuva continuada, muitas dessas comunidades, por não ter sistema de drenagem, tanto os rios quanto os canais, eles já estavam obstruídos ao longo do tempo. Foram quatro anos sem dragagem nenhuma no Boi Branco, no Canal de Itá, no Rio de Itá, na Vala da Goiaba, o que causou um grande transtorno para a população daquela região. E eu tive que acompanhar diretamente não só as equipes da Defesa Civil, como também viabilizar uma máquina para desobstruir um canal dentro da comunidade lá do Itá. Então, por isso que eu não estive presente ontem. E ao mesmo tempo, vários postos que em comunidade carente, deputado Paulo, os postos não são de cimento, é de eucalipto. São postos já foram implementados lá, na década de 90, do ano 2000, em que a Light colocou a postiação toda de eucalipto. E com o passar do tempo, a base desse eucalipto no cimento, ela começa a apodrecer. E teve vários postos que caíram por cima das casas das pessoas. Então, eu tive que acionar a Defesa Civil, tive que acionar a equipe de emergência da Light. Enfim, fiquei esses dias, com essa questão da chuva sobrecarregada de problemas na minha região da Zona Oeste. Mas eu queria aproveitar aqui e dizer para todos vocês que ontem eu não estava na casa quando se discutiu a questão da UESO. A UESO é a Universidade da Zona Oeste. Foi muita luta da população da Zona Oeste para conseguir que a UESO fosse implementada na nossa região, mesmo quando ela foi iniciada dentro de um prédio do Instituto Sala Kubitschek, que é o Instituto de Educação da nossa região da Zona Oeste. E lá foi instalada a UESO com uma finalidade importante de dar oportunidade aos jovens daquela região de ter acesso ao ensino superior de boa qualidade, um ensino superior que o Estado tem como responsabilidade a ajudar a implementar, já que lá na nossa região da Zona Oeste nós temos o Porto de Sepe Tiba, nós temos o Distrito Industrial de Santa Cruz, temos o Distrito Industrial de Campo Grande, temos a questão da siderúrgica do Atlântico lá na ponta, lá na área de Santa Cruz, então é importantíssima a universidade da nossa região da Zona Oeste. Fui surpreendida que eu não estava aqui ontem na discussão dessa matéria, que a matéria já veio pronta pelo governador e diz que consultou a população da Zona Oeste e não foi consultada. Eu sou deputada, não estou no terceiro mandato de deputado estadual e como vereadora lutei muito pela implementação da UESO na nossa região da Zona Oeste. Eu não fui consultada como a população da região que lutou para implementar a UESO também não foi consultada. Se existe algum problema de não ter o campus, é responsabilidade do governo do Estado. Agora, eu nunca vi alguém querer extinguir uma universidade, ainda mais numa região que é um potencial de crescimento e de desenvolvimento econômico, porque ali que nós temos o Porto Sepitiba, que acaba sendo utilizado como um grande vetor de desenvolvimento para aquela região. E os cursos da UESO são voltados para essa área, da indústria naval, do farmáculo e outras especialidades. Então, nós temos lá, são 200 professores, entre professor e funcionário. Alunos, nós temos por mais de 2 mil alunos. Ora, o que a UESO precisa é ter um campus e foi colocado isso aqui nessa casa. Até o presidente André Siriano se colocou à disposição de tentar viabilizar recursos para se comprar lá na antiga faculdade de Mastro e Basto, que já está desativada, comprar para que lá possa ser instalado o campus da UESO, para se dar oportunidade à população daquela região, principalmente os jovens da nossa região. E foi lamentável não estar aqui ontem, que eu tomei conhecimento que alguns aqui, vai, era o nobre deputado do SPA, o decano dessa casa, um cara que entende de tudo, que sabe de tudo, que conhece como é que se iniciou a luta da UESO. Muitos que falam da UESO não participaram lá em 2005, não estavam lá em 2005 para lutar por ensino superior de qualidade para a população da Zona Oeste. Agora, é muito fácil para o governador esmaga o corpo docente, né, sem plano de cargos, sem a universidade ter um campus, e aí, de uma hora para a outra, aparece como salvador da pata, aparece como benfeitor. Não, vamos resolver isso, vamos colocar a UESO como o polo da UERJ. E aí, todos os funcionários da UESO, professores, o corpo docente, funcionários, vão ter aumento salarial, vão ficar felizes. E foi isso que ele fez. Você podia dizer que foi um gol para mim, foi um gol contra, contra a população da Zona Oeste. Pode ter sido um gol a favor dele, da política errada que ele está fazendo. Porque eu nunca vi um governador querer extinguir uma universidade. Ainda mais numa área tão importante como a Zona Oeste, que tem uma arrecadação de CM altíssima, tendo em vista os distritos industriais que temos naquela região. E a siderúrgica do Atlântico. E o governador não pensou nisso. Fez a jogada de marketing. Vou sufocar os profissionais que trabalham lá, né, deputado de Paulo? Vou sufocar e na hora H vou aparecer como o salvador da pátria. Nós não vamos aceitar isso. Estou dizendo que nós, quando digo nós, nós é a população da Zona Oeste. Que o povo da Zona Oeste que lutou lá atrás, na época da Rosinha, que o pau quebrou para conseguir implementar uma universidade da Zona Oeste, essa parte da população, das associações de moradores, da própria Associação Comercial Industrial, ninguém foi ouvido. Então estou aqui solidária, deputado de Paulo, e agradecendo vossa excelência por não ter defendido a Universidade da Zona Oeste, que é a universidade do futuro do povo, principalmente daquela juventude da nossa região, que pode, através da UESO, ter uma viabilidade maior, uma rentabilidade maior em termos de emprego. Agora, estou muito preocupada, porque nem as emendas queriam aceitar o projeto. Parece que o bolo já veio pronto, Marquinho, confeitado e tudo, já com morango, jujuba, gotinha de chocolate, só cantar o parabéns e cortar o bolo. Só que as coisas não vão acontecer dessa forma. Então, estou colocando claro, queria que tivesse aqui o representante do líder do governo, que é o deputado Márcio Pacheco, que eu ia perguntar, ele só aceitaria na sua região, se o senhor morasse na Zona Oeste, acabar com a universidade? Claro que não. O que mais se propõe nessa vida é você dar oportunidade ao jovem, é criar a universidade, e não extingui-las. E aí, eu peguei aqui um texto de um grande amigo meu, que compartilha com as minhas mesmas ideias, que ele fala, não se pode apoiar a extinção de uma instituição política de ensino. A universidade se cria, jamais se extingue. Já em 2002, o governo do Estado do Rio de Janeiro planejou a expansão do sistema universitário com base em alguns pilares. O cenário internacional deixava clara a necessidade da presença maior do Estado na formação pessoal do nível superior, sobretudo em regiões de poucos atendidas. Segundo, que a expansão deveria ocorrer em sintonia com as prioridades do Estado e tendo em vista a sua vocação econômica que se relacionava às áreas com maior potencial. Tudo isso deveria ocorrer fortalecendo as duas universidades acadêmicas já existentes na ocasião, tanto a OERJ como o ENF. Surge assim o planejamento de duas novas universidades, a OERJ na Zona Oeste do Rio de Janeiro e a outra voltada para as áreas de horticultura, floricultura, funicultura, com base forte na ser localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Essa última nem saída do papel saiu. O projeto da OERJ, em tanto, prosperou graças à forte articulação entre a população e toda a sociedade do entorno, entre a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, responsável pela área de instituição superior, e a Secretaria Estadual de Energia, Industrial, Naval e Petróleo do governo Garotinho Rosinha da época. Desde então, a população participou. Desde o início, a OERJ foi concedida para atuar na área tecnológica, concurso de graduação de menor duração, modalidade tecnológica e as áreas digitais para desenvolvimento econômico do Estado. Essas foram selecionadas ouvindo todos os setores do governo e da sociedade como um todo na época. Assim, a Universidade Tecnológica teve início em 2005, atuando em áreas como biotecnologia, construção naval, produção naval, polímeros, produção siderúrgica, produção farmáco e tecnologia da informação. Com o tempo, a OERJ foi perdendo apoio governamental e foi se descaracterizando, indo no caminho equivocado de ser uma universidade tradicional, ao invés de se consolidar como a única universidade tecnológica no Estado existente que poderia ser na Zona Oeste. Hoje vive uma crise, ao invés de fazer uma reflexão profunda e aprofundar a sua vocação, procura simplesmente seguir o pior caminho possível, desaparecer e seus docentes se incorporarem à OERJ. Nesse caminho, erra a OESO e também erra a OERJ. Perde o ensino tecnológico público, perde a nossa região da Zona Oeste. Entendemos que parte desses espelos dos colegas da OESO, por não terem recebido o apoio necessário do governo do Estado para a solução grave de problemas salarial e de carreira do seu corpo docente e técnico-administrativo e a inexistência de um novo campus próprio, isso pode ter tido como um aceno de uma solução. Conclamamos todos a defender a sobrevivência e o desenvolvimento da OESO, até porque sua incorporação em outra universidade como a OERJ na prática vai trazer o simbolismo da extinção de uma instituição tradicional que certamente deveria ser muito mais forte, muito mais próspera no futuro. Não se pode apoiar a extinção de uma instituição pública de ensino, uma universidade que se cria, jamais se extingue. Então, eu compartilho com as ideias também do meu amigo Wagner Victor, que conversei com ele por telefone, no sentido de lutarmos em defesa da OESO. E queria dizer ao deputado Luspaulo, eu já vi, deputado, meu querido deputado Luspaulo, eu já vi deputados serem aplaudidos aqui nas galerias do antigo prédio do Palácio Cidadene, serem aplaudidos e perderem eleição. E já vi também deputados serem vaiados aqui nessa casa, como no prédio antigo, serem vaiados e depois ganharem a eleição e sentarem aqui no parlamento. Então, a vaia faz parte do processo democrático, desde que seja com clareza e não escamoteada como está sendo feito pelo atual governo do Estado, querendo extinguir uma universidade do Estado acenando os profissionais, os professores da UENSO, que vai resolver o seu problema financeiro, o seu problema salarial. E nós queremos sim que a UENSO se fortaleça cada vez mais e vamos lutar para que isso aconteça, deputado Luspaulo, não só com as emendas. Vamos colocar, claro, para as instituições da área da Zona Oeste, vamos convocar as associações de moradores, vamos convocar a Associação Comercial e Industrial, vamos convocar o Polo Industrial de Santa Cruz, vamos convocar todos os atores que sempre tiveram presente na nossa região para discutir o tema UESO, desde lá de trás. E queria também, deputado Luspaulo, antes de encerrar, lembrar que no passado, eu e vossa excelência, lutamos, em conjunto com vários outros parlamentares, para a não implantação do lixão em paciência. Lembra, deputado? Claro. Lutamos muito contra a implantação do lixão em paciência, uma área, um bairro das Zona Oeste muito populoso, que a água é água de poço, e queria instalar o lixão ali. Queriam tirar de Gramacho, lá de Caxias, e levar o problema para a paciência. Eu, deputado Luspaulo, luto muito, muito, durante muito tempo. Se arrastou três, quatro anos dessa luta. E eu me recordo, deputado Luspaulo, que em determinados momentos nós tínhamos muitos parlamentares a favor. E no decorrer do tempo, eu não sei o que acontecia, né, Luspaulo? Que foi diminuindo, diminuindo, ficou só eu, como vereadora, e o senhor, como deputado estadual, lutando contra aquele absurdo. E todos diziam, ninguém vai conseguir ganhar da Júlio Simões, que é poderosa, é um grupo econômico que tem acesso aos governos, ao parlamento, e eu, deputado Luspaulo, lutamos até o fim. E nós conseguimos derrotar o elefante. Nós conseguimos derrotar o elefante. Nós não deixamos implantar o lixão em paciência. O lixão de paciência está lá hoje, lá em seropédica. E a população hoje sofre com a mosca, com o mau cheiro, com inseto, roedores, naquela região. Então, mais uma vez, para reforçar, deputado Luspaulo, que nós não vamos abandonar a luta, ainda mais uma luta justa como essa. E dizer a todos os professores da UENZ, todos os profissionais querem resolver os seus problemas salariais, está mais do que correto. Mas jamais participar de um acordo feito atrás das portas, porque o parlamento não tomou conhecimento para fundir, ou melhor dizer, para colocar o ESO como um polo da UERJ, isso nós não vamos aceitar. A Zona Oeste está de pé. Eu já estou convocando a Associação Comercial Industrial, o Conselho Distrital de Santa Cruz, o Distrito Industrial de Campo Grande, para que a gente possa discutir esse tema e mostrar para o governador que a forma dele agir é incorreta. Ele não pode extinguir uma universidade que, quando foi em 2005, foi uma luta da população para exigir e lutar por melhores momentos, principalmente para a nossa juventude da nossa região. Muito obrigado, Luspaulo. Obrigado, deputada Lucinha. registrando aqui a presença do deputado Chico, popular Chico Machado, e também registrando a presença do prefeito de Macuco, Bruno Boareto. Eu conheço a família Boareto. Seja bem-vindo, prefeito. Em não havendo mais oradores escritos, está suspensa a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado.